Se uma das angústias de viver numa penitenciária não poder se comunicar com o lado de fora, nos Estados Unidos isso não parece ser mais um problema. É de uma prisão na Califórnia que o roteirista Roger Avery, premiado com Oscar pelo roteiro de Pulp Fiction, posta suas mensagens no Twitter, o microblog mais popular do mundo. Já foram mais de 20 falando da péssima comida, da tensão entre os presos e de drogas. As doenças se espalham aqui como chamas de um incêndio. É perda de tempo tentar evitar a contaminação, diz Avery, que cumpre pena por causar um acidente fatal de carro. Esta outra mensagem é de um ativista detido quando protestava contra a devastação de florestas tropicais. Fomos todos presos, fiquei com o celular, mantenho-os atualizados assim que puder, escreveu ele. Condenado a três anos e meio por agressão, o rapper Prodigy escreveu uma autobiografia. Será lançada assim que eu sair daqui, anuncia. Daddy Bauston, também rapper, não quis dar margem a falsos twitteiros, que assumem a identidade de outras pessoas. Olhem a foto tirada com o celular que Bauston postou dele mesmo na cadeia.